E hoje nós vamos falar sobre uma calça que chegou aí como novidade, tendência para esse inverno 2021. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em mar de estilo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba raquelrochamoto. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma novidade em calça. É, gente, uma novidade em modelagem de calça que chegou aí como tendência para esse ano de 2021. E não estamos falando da calça wide, que é considerada a calça de 2021, mas de uma nova modelagem aí que surgiu. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força aqui para o canal. E essa nova modelagem é a calça com pala alta. Pois é, gente, e essa modelagem, ela não aparece somente em jeans, mas também em outros tecidos. Algumas versões dessa calça, chego a lembrar até a Saruel. Mas ela não tem o fundo tão abaixo como a Saruel. Mas o volume que a Saruel tinha, aquele franzido ali na região do quadril, é perceptível nessa calça de cós alto. Como o próprio nome diz, ela tem o cós bem alto, que muitas versões vêm em elástico, né? Na maioria das versões atuais, esse cós vem em elástico. E muitas também vêm na versão jogger, que é a que tem aquele elásticozinho lá no tornozelo. Além do elástico, lá do cós. E aí também existe essa modelagem na versão saia. Mas aqui a gente vai falar especificamente da calça, que é o que está aí chegando com tudo nas principais lojas de departamento. E aqui eu trago algumas dicas pra você usar essa calça da melhor forma possível. E a nossa primeira dica é usar a calça de cós alto com top cropped. Pois é, gente. Esse cós mais alto, ele é a principal característica da calça. Então, se você usa uma blusa, uma camisa muito longa, você vai tirar essa característica da calça. Então, o ideal é que você use com uma peça mais curtinha, como o top cropped. Essa seria uma versão mais fashionista do uso dessa calça. A gente está podendo ver muito aí. É o uso da calça com a cós alto com o top cropped. Na maioria das vezes, vem como conjunto. Ou seja, o tecido da calça é o mesmo do top e a mesma cor. Gente, essa calça, ela está sendo muito, muito vista aí com o uso do top cropped. Lembrando que pala é esse cós mais alto. O elástico fica nessa região dessa pala. Então, você tem ali na região da cintura, essa pala bem alta. E em seguida, essa calça fica mais soltinha na região do quadril. É possível que você vai gostar dessa nova modelagem de calça, porque ela fica muito bem com o top cropped. Nossa segunda dica é usar a calça de pala alta com a t-shirt. Gente, as t-shirts, na maioria das vezes, elas são bem leves, porque vem tecido de algodão. São tecidos que não marcam tanto. E aí, por não marcar, ela pode muito bem ser usada com a calça de pala alta. Porque o tecido da t-shirt, o algodão, não vai modificar ali aquele elástico da região da cintura dessa calça de pala alta. E também não vai deformar as outras modelagens sem o elástico, mas que tem a pala alta. A t-shirt fica ótima com esse tipo de calça, fica um look bem despojado, bem leve. Se a sua calça de pala alta for num tecido levinho, também em algodão, ela pode muito bem ser usada no verão. É uma calça ótima. Como ela é mais ampla ali na região do quadril, ela facilita também a ventilação. Ótima para quem mora em regiões quentes. Então, pensou no uso dessa calça, não pode pensar no uso com a t-shirt, que também vai funcionar muito bem. Essa seria uma opção mais descolada com o uso aí dessa calça de pala alta. E você já se inscreveu aqui no canal? Aproveite e toque nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Faça como um gatinho. E toque no sininho ao lado, para que você seja alertado pelo YouTube quando novos vídeos estiverem prontos. Mas vamos aí para mais uma dica de uso com essa calça, que é uma grande novidade de 2021, que é a calça de pala alta. E aí você pode usar com uma regata. Pois é, gente, porque a regata, assim como uma t-shirt, é uma blusa bem levinha para ser usada. E a regata fica muito bem com esse tipo de calça. Calça também indicada lá para quem mora nas regiões quentes ou está numa estação mais quente. O que a regata, ela já facilita a ventilação. Para ela ter alças mais finas, não ter mangas, ela é ótima e é uma peça indispensável para o verão. E associado com essa calça, fica bem interessante. Porque se você também usar uma regatinha que seja de um tecido mais interessante, uma regata de seda, uma regata de um tecido mais nobre, você vai deixar o look mais interessante em termos de elegância. Então, eu diria para vocês que das três opções que eu passei aqui, essa última com a regata, lembrando que essa regata, ela deve ter esse tecido mais interessante, mais nobre, vai deixar o look mais elegante. Mas se você quiser continuar naquele look mais despojado, você pode optar pela regatinha de algodão, que vai fazer o mesmo efeito da t-shirt. Vai deixar esse look mais confortável e mais descolado. E agora você vai me contar o que você achou dessa novidade em calça para esse ano? Você gostou dessa nova modelagem de calça com pala alta? Deixe aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Compartilhe esse vídeo com as amigas para que elas também saibam dessas novidades fashionistas aí desse ano de 2021. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.